Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Plank Season e hoje para fazermos o unboxing deste lindíssimo canvas que é um jogo que chega agora a Portugal através da Mebo Games, totalmente traduzido. Esta é a frente do jogo, este é o verso, que inclusivamente tem aqui este furinho para o caso de quererem colocar a caixa pendurada como se fosse um quadro. Portanto, como podem ver, está tudo pensado. É um jogo pensado para 1 a 5 jogadores, com uma duração média de 30 minutos e recomendado por idade superiores aos 10 anos e nada melhor do que vermos tudo aquilo que aqui podem encontrar. Vamos então tirar a película e, como podem ver, o nome do jogo não vem nesta coverzinha que está aqui aplicada. Deixem-me só tirar aqui o plástico. O que é que eu vos aconselho? A que coloquem depois este sticker aqui na capa para ilustrar o nome do jogo. Portanto, ele vem destacável, podem fazê-lo sem qualquer problema. Depois, o que é que temos? Vamos abrir e o jogo abre desta forma. Portanto, como podem ver, ficando aqui tudo presente, aqui em cima da mesa. Temos então cartinhas, sendo que isto são sleeves, ou seja, vamos colocar as diferentes sleeves depois nos quadros que vamos aqui pintar. Portanto, há sleeves para todos os jogadores. Temos depois estes saquinhos, que dão sempre jeito para colocar os diferentes tokens, que já vamos ver. Temos este porta-cartas, e aqui com as diferentes cartas de objetivo, e também já com as cartas iniciais dos jogadores. Portanto, vou começar por tirar a película. E começamos então com as cartas de objetivo, que têm dependência de idioma. Ou seja, o objetivo em si nós conseguimos percebê-lo sem qualquer problema, mas o esclarecimento é importante. Ok? Porque realmente pode ser algumas dúvidas, mas com o textinho que aqui aparece, fica tudo logo esclarecido. Ok? E isto porquê? Porque este é o verso das cartas, e esta é a frente. Sendo que cada carta tem o seu nome. Ok? Depois, a juntar a este barulhinho, tínhamos então as cartas iniciais que cada jogador vai receber. Que são tipo os fundos destes quadros que nós vamos aqui pintar. Quadros estes que vão funcionar, porque nós vamos fazer a sobreposição destas cartas transparentes. E temos uma gata ali, muito curiosa, com os componentes deste jogo. Eu vou abrir aqui esta película, e como podem ver, as cartas são transparentes. Portanto, o objetivo será sobrepor três cartas, de forma a cumprir objetivos, e termos aqui também este quadro feito. Como podem ver, ali a gata. Interessadíssima. Portanto, vamos imaginar que eu juntava três cartas, e como podem ver, estou a criar aqui um género de arte associada a este jogo. Curiosamente, temos uma gatinha ali ao lado. Depois, o que é que temos mais? Temos aqui este tapete. Portanto, é mesmo um tapete em tecido. Ok? Onde vamos colocar aqui as diferentes cartas que nos dão os objetivos, e depois vamos ganhar aqui estes pontos, quando estão assinalados. Nesta zona, vamos ter as cinco cartas que estão visíveis para compra, e aqui as cartas que irão sair ao longo do jogo. Não menos importante, e porque este jogo está pensado para tudo, temos então o manual de regras. Ok? Manual de regras em português, com cerca de oito páginas. O próprio material do manual tem uma textura, o que reforça aqui a qualidade que este jogo tem, com diferentes exemplos. Os tokenzinhos de pontuação para cada uma das cores, e os tokens nos permitem ir comprar ou ir buscar casas. A indicação da forma como devemos organizar os componentes dentro desta caixa, o que é sempre jeito. Temos o outro gato. Ok? E temos aqui o verso com os agradecimentos especiais que a própria editora original do jogo fez. Foi então este o nosso unboxing de Canvas. Foi o vídeo apenas para verem os componentes desta edição da Meble Game, já sabem. Na descrição podem ver os diferentes links para a loja de editora onde podem adquirir este novo jogo que acabou de chegar ao mercado português. O vídeo de regras fica para outra altura, e eu espero por vocês lá. Obrigado. Até a próxima. Espero que tenham gostado deste vídeo, portanto não se esqueçam de colocar o vosso like, subscrever o canal e ver os vídeos relacionados. Obrigado. Até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.